Eu sou da coordenadoria de garantia de atributos da atração primária e eu sou o diretor-substituto do Departamento de Saúde brasileira. A gente está vindo aqui com o intuito de conhecer essa experiência para poder levar as melhores experiências para os outros municípios do Brasil. Eu sou o diretor-substituto do Departamento de Saúde da Família. Prazer, a gente vai aqui. Bom dia, todos. Acho que todos aqui já me conhecem, tem um coronário de Caxias e da satisfação de recebê-los aqui, Caxias, esse palco de apresentação daquilo que pode dar certo, o que dá certo, o que dá certo no Brasil como todo, que é a questão da planificação, no ano passado, em 2018, acho que foi o prazer de receber os estados, vários estados do Brasil, para conhecer e implantar, através de suas regionais, das suas secretas estaduais, a planificação, que os números já falam por si, os seus alunos já falam, o quanto é eficiente essa forma de atuação. É necessário que todos nós, que chegam ao Executivo Municipal, possam entender a necessidade de fazer com que a planificação possa funcionar. De nada adianta só jogar responsabilidade se a gente não investir e o início é impactante para o município, com certeza, ninguém faz uma saúde pública a curto prazo, é nada de a longo prazo, nem médio prazo, é a longo prazo. A gente já vem, desde 2015, quando começou essa implantação em Caxias, no governo anterior, que deu em 2016 uma certa paralisada com essa nova atuação da gestão e a gente entendeu todo o processo junto com o Nádio, a Secretaria de Saúde, a nossa Rame aqui, entendeu a necessidade de apertar mesmo o cinto e fazer com que desse liberdade para que essa planificação ocorresse e Caxias pudesse espelhar a ordem de maio de cinto, Caxias falou palco e introdução da planificação de apostou desde o início da nossa administração, que foi o primeiro ato nosso, foi dar liberdade para a atuação para que realmente a planificação pudesse ocorrer. E graças a Deus ocorreu, e os números, eles falam por si, a gente só teve bons números, mas eu tenho certeza que ainda dá para melhorar, dá para melhorar muito mais, o entendimento, quanto ao Conágio, ao governo do Estado, quanto ao governo federal, que esse é o papel mais importante do governo federal, desse entendimento de que o Brasil pode sim adotar essa forma de administração da saúde pública. Isso reduz, hoje o governo federal atua muito na média de autocomplexidade, porque é onde o paciente corre, no final, mas se a gente atuar, na atenção primária a gente vai reduzir o custo e muito, em ponto também, de autocomplexidade. Se o governo entender dessa forma, a gente tem uma redução na saúde e um investimento maior, e deixando o paciente bem mais satisfeito. E se a gente atua na atenção primária, na qualidade que a gente fez na modalidade de matéria infantil, a gente tinha uma maternidade de grande imposta, no Maranhão, com pouca maternidade e alto risco, e na região só Caxias, embora se mostrou, na região de várias cidades de planificação, mas só Caxias teve alto risco. E se a gente entender, se a gente entender no início, a gente vai saber mexer nessa atenção primária, para que a mulher, a patrulhante, quando chegasse na maternidade, já tivesse todo preocupado, tem o início da concepção da gravidez até a adequada. Se a gente entender dessa forma, a gente aduzia bem essa mortalidade. Nós tivemos o Caxias muito crítico no Brasil. Nós tivemos a maior maternidade do Brasil, em 2015, em 2016. E foi notícia, em rede nacional, em vários problemas, e CQC, que é chamada Donde Nacional, em Conauca, a Record Nacional, é uma missura do que acontecia. E a gente estava apertado, isso. E a gente conseguiu logo, com as medidas duras e abertas a essa planificação, a esse entendimento aqui, que o Cerâmico podia ser, podia ter, e está tendo um papel importantíssimo com a atuação, e a gente conseguiu reduzir, como a maternidade da morte, infelizmente, tem que ser dito para a maternidade da vida. Mas como conseguiu reduzir, naquela época, no início, a alma das unimaternidades, com isso a tratada de maternidade, a partir de duas casas decimais. Então, foi uma vida importante para o Brasil. E se essa experiência, esses profissionais que estão aqui, se vocês decidirem acreditar, me apostar nessa experiência, vocês vão reduzir a circunstação, e vão melhorar, com certeza, a saúde pública de todo o país. Então, espero que as respostas possam ser uma espetadeira com os senhores, e que as informações aqui passadas, o nosso objetivo, é para ser muito bom, a gente copia, eu tenho humildade para copiar tudo que foi bom no Brasil, eu não tenho vergonha de ser que copiei, mas também precisa apresentar, embora seja cidade, devem orar, devem estar de Maranhão, mas a gente conseguiu, uma experiência de vida, pelos nossos profissionais, claro que isso é um grupo de profissionais, é que não tem prefeito, não tem secretário, não tem médico, não tem filho, tem um grupo de pessoas, que se pontificaram a discutir, a encontrar um determinado comum, a apostar que aquilo daria certo, porque foi uma aposta que nós fizemos no início, com a população de investimentos e recursos aqui no próprio Senado, em todas as nossas UBS, planificamos todas as nossas UBS, e não foi fácil, porque ninguém entendia o que era a planificação, e isso em fonte, do que precisou tomar, para colher esses frutos, possivelmente, hoje a gente colhe, o fruto, graças a Deus, como disse, aqui, a gente nos viu, então se tem uma reeleição, uma maior reeleição, em toda a história, desse Maranhão, a saúde, ela vai calcanhar, e a crise, em qualquer problema, e se tem pandemia, que é complicada, a gente consegue sucesso, e não é fácil, isso mostra o reto, para a gente, e todo um grupo, que trabalhou, e continua trabalhando, mas não é isso, um dia, que a gente está na rua, trabalhando, recebemos aqui, para a gente, para a satisfação, que as tias, que a gente, que a gente possa, passar todas as informações, passar todos os conhecimentos, com a gente, a gente tem sido protagonista disso, continuar dessa forma, para que o Brasil, realmente, possa ter uma saúde, mais qualificada, no futuro do professor, que o Brasil, não sejam bem, 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 Obrigado.